O Monte das Oliveiras Antes princípio de dores, toda a terra angustiava Por causa dos escolhidos, este dia abreviava Será reino contra reino, inação contra nação Levanta pai contra filho, irmão contra irmão O ímpio por ser malvado, sofrerá destruição Porém o servo de Deus não terá condenação Pra tirar alguma coisa, não pensa do telhado Porém que a vossa fuda não dê no inverno e no sábado Surgirá falsos profetas com pró de inesperáveis Porém o servo de Deus jamais serão abalados Está cumprindo a escritura, chega o tempo de pensar Enfrentar e as grandes lutas não podemos decoar É Jesus é quem nos guarda até lá no céu chegar As tristezas e os tormentos, este dia quem dará?